E vou passar a palavra à última convidada, colega aqui do Sérgio, investigadora do Sérgio, a doutora Gaterina Martins, que é professora auxiliar no Departamento de Línguas, Literaturas e Culturas da Faculdade de Letras. Foi leitora durante vários anos na Universidade Sheikh-Andradiop de Dakar, é doutorada em literatura alemã pela Universidade de Coimbra, tem publicado sobre temas de literatura comparada, literatura de expressão alemã, bem como temas africanos e de literatura portuguesa e literaturas africanas lusófonas. Das suas atuais áreas de investigação destacam-se os estudos pós-coloniais, estudos feministas associados a temas das literaturas e culturas de expressão alemã, literaturas e culturas africanas anglófonas e francófonas, além de teorias feministas do sul, a questão da representação da infância e da violência na literatura e no cinema. E sem mais demoras, obrigada a doutora. Muito obrigada. Gostava de começar por saudar todos e todas as presentes e agradecer muito à organização que me fez para estar aqui, mas também agradecer à organização, enquanto feminista, o esforço que fez para transformar este espaço num espaço paritário e para, com esta mesa e também com outras comunicações que já fomos ouvindo e que certamente continuaremos a ouvir, dar resposta no fundo a um desafio que nos foi colocado por Boaventura Sousa Santos na conferência inaugural. Era uma das suas 14 questões relativas à Revolução, que tinha a ver com a questão do papel das mulheres na Revolução Russa, por um lado, que esta mesa, nomeadamente com a última comunicação que acabámos de ouvir, tem estado a dar resposta, e por outro lado, a persistência de modelos androcéntricos na compreensão das lógicas do poder e da emancipação, na definição de questões oprimidas, como falou João Arrascado Nunes. Portanto, essa confluência das lógicas coloniais e patriarcais, no pensamento ainda sobre o poder, sobre as revoluções, que provavelmente nos impedem de revolucionar as nossas epistemologias, isto no sentido de aprofundar o seu potencial emancipatório. Eu vi essa resposta aqui nesta mesa, vi também, por exemplo, na conferência da Gladys de Sul e é um bocadinho neste sentido, ou este desafio, que eu pretendo também responder com a minha reflexão. Agradeço a organização por esta oportunidade. E comece então. Uma vez que o presente colóquio nos convida a pensar a Revolução Russa e as hipóteses emancipatórias que na sua senda se terão aberto, parece-me importante renovar a afirmação de que a Revolução ou será feminista ou não será. E a esta afirmação, surgida no contexto de feminismos branques e europeus, acrescentar que a Revolução ou será feminista e pós-colonial ou não será, ideia que a pergunta de Gayatri Spivak, que nos serve de mote, suscita e que na minha perspectiva não só pode, como deve, ser flexionada no feminino, se quisermos ser fiéis ao pensamento da autora, referência incontornável justamente da teoria feminista e pós-colonial. Trata-se da radicalização dos processos emancipatórios, no sentido de procurar a transformação nas opções mais profundas e persistentes, aquelas que ocupam os últimos lugares ou os lugares últimos de invisibilidade, de negação ontológica, de apropriação e violência produzidos pelas linhas abissais de que fala Boa Ventura de Sousa Santos. Trata-se de desalinhar o olhar dual sobre a linha abissal, linha que na realidade se desdobra em estratificações complexas e se desloca para acomodar caminhos emancipatórios que, para sua própria consolidação, escondem quer o próprio cariz abissal, quer as lógicas de regulação que, intrinsecamente, os acompanham. De facto, para que a voz das subalternas que falam se possa ouvir, há que enfrentar não somente as dinâmicas opressoras de capitalismo, colonialismo e patriarcado, como também as dimensões igualmente opressoras de processos de emancipação como os feminismos, quer na vertente de intervenção e luta, quer na vertente epistemológica. Aceitar o desafio de Spiva é ouvir a denúncia, insistente nas vozes das mulheres do Sul, do imperialismo que há no feminismo e levá-la a sério, no sentido da formulação de um pensamento alternativo das alternativas, na senda de Santos, cuja radicalidade impeça a queda nas armadilhas abissais que os feminismos do Norte constroem para si e para as outras. Uma destas armadilhas é a ideia da universalidade da operação patriarcal, repetidamente contestada pelas feministas de diversos suís, como uma construção colonial e entendida por estas como violência material e simbólica, por duas razões. Em primeiro lugar, como denuncia Chandra Mohanty, a representação estereotipada das mulheres do Sul como pobres, sujeitas a violência extrema, ignorantes e presas a uma tradição tida invariavelmente como mais patriarcal e mais coerciva do que as das culturas do Norte. De facto, estas representações das outras assentam-se sempre na prévia construção discursiva e igualmente estereotipada de edifícios culturais não ocidentais que aparecem como rígidos e imutáveis, uma vez que são colocados no abismo de uma atemporalidade atávica. Estas representações fazem tábula rasa das concepções pós-estruturalistas de cultura como processos dinâmicos, abertos e evolutivos, aparentemente apanagem exclusivo das culturas do Norte. Neste quadro de dupla fixação, as mulheres do Sul aparecem como eternas vítimas que aguardam o rescato pelo Norte e que nunca acederão a um estatuto do sujeito. Ou seja, quaisquer capacidades de agência e dinâmicas de resistência destas mulheres são invisibilizadas pelas representações que se lhes sobrepõem no discurso ocidental e que as amputam, reduzindo-as a dois ou três traços simplificados, que se tornam as marcas de uma subalternidade quase naturalizada e evocada com contornos voyarísticos de horror. O véu islâmico, a burca, os crimes de honra, as delapidações para a mulher muçulmana, a motivação genital feminina, a poligamia, o casamento precoce, o lobolo para a mulher africana. As representações de uma alteridade feminina radical correspondem representações de uma masculinidade igualmente incomensurável. Na realidade, a construção de um patriarcado negro e árabe, bárbaro e selvático, é razão de fundo para a representação da mulher destes outros como a vítima, que ainda, segundo o Spivak, coloca white men saving brown women from brown men. Ou seja, trata-se de uma disputa colonial entre patriarcados, na qual as mulheres são objetificadas e instrumentalizadas, sem que algum dia se tornem visíveis as suas vivências concretas ou audíveis as suas vozes e cuja consequência será sempre o reforço da opressão sobre elas. Estes estereótipos culturalistas masculinos e femininos são recorrentes num espectro ideológico que se estende à direita conservadora e xenófoba, aos próprios feminismos progressistas bem intencionados e aos seus programas de ajuda ao desenvolvimento. Desde o início, nos anos 80, o paradigma de gender and development é alvo de acesa crítica por parte dos feminismos do Sul, como uma imposição imperialista de modelos de emancipação do Norte, que não tem em conta nem a especificidade das sociedades em que são implementados, nem as próprias mulheres do Sul, que enquanto objeto de ajuda não são tidas como capazes de conhecer e descrever as suas necessidades, muito menos de formular soluções para as opressões sofridas. Muitos destes programas são denunciados como ineficazes ou prejudiciais, ou até perpetuadores de violências materiais e simbólicas, em particular quando abordam questões cuja prioridade é definida pelos doadores e que exigiriam uma atenção especial às dinâmicas culturais sensíveis e específicas que as envolvem, atenção obviamente ausente de intervenções que agem nas linhas de uma verdadeira missão civilizadora ao estilo colonial, legitimada pelas ficções de culturas atávicas que mencionei. Por exemplo, a recorrência da temática da mutilação genital feminina, quando se evocam as meninas e mulheres africanas, tem motivado uma reação forte das famistas africanas, que inclusivamente rejeitam a própria designação MGF, por perpetuar a ideia das mulheres da África como amputadas. A nigeriana obioma naemica afirma, e cito, a alargada sensacionalização da clitoridectomia nos média e no saber académico ocidentais conduz a uma crença igualmente alargada na incompletude da maioria das mulheres africanas, uma crença que fundamentalmente coloca em causa a nossa humanidade. Fim de citação. O desenho de programas de intervenção do Norte, como a ação intitulada Adoptum Clitoris, iniciada em 2006 pela organização norte-americana Clitorate, motivou uma forte reação coletiva que de facto não surpreende. O que está em causa não é uma preocupação com a plenitude subjetiva das mulheres africanas, através do direito ao corpo e ao prazer. Convém não esquecer que a sexualidade das mulheres negras preserva ainda hoje, em grande parte, um caráter ameaçador que o discurso colonial lhe conferiu. Mas trata-se da reiteração e amplificação da existência de práticas selvagens de opressão masculina em África, dentro de um quadro discursivo colonial e racista, que homogeneiza e despolitiza os contextos específicos para reforçar a linha abissal norte-sul. Abordando especificamente a sexualidade, a feminista ugandesa Silvia Tamal chama a atenção para a forma como a ideia de conquista de direitos para as mulheres africanas se faz recorrentemente segundo o discurso que os coloca em oposição à cultura. Ou seja, a garantia dos direitos para as mulheres do Sul depende de um processo de destruição de culturas tradicionais ou do resgate destas mulheres das culturas em que nasceram e cresceram e que, no fundo, constituem os referentes identitários que conhecem e que permitem fazer sentido das suas vidas. Este discurso, para além de reforçar a colonialidade do poder do Norte e do patriarcado do Sul, que enuncia a tradição como lugar das mulheres, reservando para os homens o acesso à modernidade e aos direitos, parte de uma concepção de cultura como uma formação estática, fora do tempo e materializada no corpo feminino. Este corpo, como um abismo em si mesmo, torna-se signo de uma certeza de impossibilidade de transformação que produz como inexistentes as dinâmicas da gencialidade, negociação ou resistência das mulheres e que describiliza sequer leituras contextualmente sustentadas e, por isso, mais rigorosas dos múltiplos significados de determinadas práticas, como a circuncisão feminina ou os ritos de iniciação sexual. Tamala observa como a Organização Mundial de Saúde inclui no conjunto de intervenções sobre os órgãos genitais femininos, que designa de MGF e, por isso, de prejudiciais, a prática do alongamento dos lábios minora das mulheres, que é considerada pelas mulheres africanas como propiciadora do prazer feminino e de um sentimento de empoderamento não somente estético, como decorrente do aumento de uma capacidade de sedução. Como Simh Arvin Fred confirma relativamente às mulheres macua de Moçambique, esta capacidade de sedução é entendida como controle sobre o homem e sobre a descendência, tendo sobrevivido os tempos pré-coloniais ao presente, como parte importante dos ritos de iniciação. Tamala contesta uma classificação colonial que ignora a heterogeneidade das práticas de intervenção nos órgãos genitais nas mulheres do Sul, condenando-as sumariamente, ao mesmo tempo que exclui desta patologização práticas análogas realizadas no Ocidente. Para além disso, se alienta à dimensão emancipadora destes rituais em culturas que, longe de serem rígidas, demonstram uma enorme versatilidade, se transformam e adaptam a partir da iniciativa das mulheres para acompanharem os novos tempos de realidades modernas, urbanas e globalizadas. Assim, Tamala observa como as conselheiras sengas dos Baganda do Uganda, responsáveis tradicionais pela iniciação sexual das mulheres, abandonam contextos rurais de secretismo místico para se afirmarem numa lógica comercial e através dos média, em contextos urbanos e modernizados. Tamala mostra como a iniciação sexual no Uganda, sem perder a vinculação a toda uma série de lógicas ditas tradicionais, entre as quais o papel preponderante das mulheres conselheiras num saber que é transmitido ritualmente de geração em geração, cada vez mais abrange as mulheres e homens com exigências de prazer para as duas partes. Tamala sublinha ainda como as mulheres, sábia e estrategicamente, alargam as suas reivindicações emancipatórias a outros domínios da vida privada e pública nestes novos espaços que atravessam eles próprios a divisão privada-público, tradição-modernidade e mesmo fronteiras abissais entre magia e conhecimento. Para além disso, como pioneira no tratamento das questões queer em África, Silvia Tamala insiste na desconstrução da ideia, consagrada na constituição de vários países do continente, de que a homossexualidade e as identidades trans não são um fenómeno africano, apontando para a naturalidade e frequência com que orientações sexuais não-heteronormativas e identidades sexuais não-binárias marcavam presença em sociedades tradicionais. A exclusão destas pessoas desce, mais uma vez, a lógicas coloniais prolongadas pelo patriarcado que tomou poder no período pós-independência e que impuseram em contextos africanos o próprio conceito de género e a centralidade do corpo e da sua visualidade. Trata-se, no fundo, da segunda armadilha abissal dos feminismos do Norte, decorrente da primeira que enunciei. A segunda era a universalidade da categoria de género como estruturante das organizações sociais. De facto, como afirma a argentina Maria Lugones, que introduz o conceito de colonialidade de género como complemento do conceito de colonialidade do poder proposto por Aníbal Quirrano, as categorias homem-mulher foram introduzidas nas culturas colonizadas por reprodução da ordem patriarcal das sociedades colonizadoras e como mecanismo de repressão e controlo dos corpos nas colónias como nas metrópoles. Esta colonialidade de género produz como invisíveis organizações sociais onde a categoria de género era inexistente, sujeitando-as forçadamente a inteligibilidades engendradas, manifestas inclusivamente na introjeção da flexão de género em línguas sem essa marca gramatical, para a descrição de papéis sociais que na origem não possuíam especificação de género, mas que são lidos como masculinos e feminismos por analogia com as estruturas patriarcais ocidentais. A antropóloga nigeriana Ifyamadium, em Male Daughters and Female Husbands de 1987, já há uns tempos, descreve sociedades pré-coloniais ígimo, em que os papéis sociossexuais eram flexíveis, podendo determinadas funções, quer de ordem política, quer económica, religiosa, social ou dentro do agregado familiar, ser desempenhadas por pessoas de ambos os sexos, o que anula a relação sexo-género e o conceito de patriarcado de matriz ocidental. Já a socióloga também nigeriana Oyeron Keoayumi, em The Invention of Women de 1997, contesta o que na sua perspectiva é um essencialismo biológico do ocidente, um conjunto de culturas em que domina a visualidade e que constrói identidades através de, cito, um olhar que produz diferenças. Uma vez que as diferenças visíveis são as do corpo, este torna-se categoria definidora de identidades, posições e papéis sociais. Para esta teórica, muito embora o feminismo ocidental postule o conceito de género ou género como construção culturalmente específica, na prática, o que acontece é a sua essencialização e universalização por via da distinção visual do corpo masculino e do corpo feminino, o que torna o feminismo norte-cêntrico, cego, para o facto de, por exemplo, ter havido sociedades mulheres, onde a categoria mulheres não existiam quanto o grupo, já que o princípio fundamental da organização era a idade com a geração, maior poder, privilégios e responsabilidades dos mais velhos ou das mais velhas, não há distinção de género, e a linhagem, o momento de entrada numa determinada linha de sucessão matrilinear ou patrilinear determinava a hierarquia. Ao contrário da estabilidade do conceito de género que se fixa a um corpo, estas categorias sociais eram relativas e flexíveis, estabelecendo uma rede de complexidades que uma apreensão segundo categorias de género destrói. De resto, OEIUMI contesta a colonialidade dos estudos sobre as sociedades yorubá que, ao aplicarem um modelo apriorístico de género, invisibilizaram um sistema político de governação dual, em que homens e mulheres exerciam o poder em nomínios diferentes, mas hierarquicamente paralelos. De igual forma, em What Gender is Motherhood, de 2016, sustenta que a aplicação de modelos epistemológicos de género e o próprio conceito de maternidade, tal como é entendido no Ocidente, enquanto sujeição das mulheres, impediu a perceção da maternidade na cultura yorubá como o princípio de emancipação e poder que se sustenta mais na linhagem do que na anatomia feminina dos sujeitos, no âmbito do complexo de saberes do denominado Ifá, que o pensamento ocidental coloca no domínio da magia, tornando-se incapaz, por conseguinte, de enxergar a forma como sustenta a organização social e as especificidades dos lugares e papéis de pessoas com a anatomia masculina e a anatomia feminina. Creio que, para a teoria feminista em geral, o desafio pós-abissal que Amad Yumiou e Yumi colocam é pensar a possibilidade de uma organização social em que o sexo não seja estruturante. Ou seja, estes estudos, nem que seja em tese, revelam o quão profunda e intrínseca é a dimensão sexuada das sociedades ocidentais e do modelo epistemológico que fizeram hegemonizar pela via do colonialismo e pela via paradoxal do feminismo colonial. Este opera um epistemicídio ao anular o potencial utópico ou revolucionário no sentido pós-patriarcal ou pós-gênero que poderia germinar do conhecimento das sociedades com estruturas e dinâmicas de poder, onde as mulheres não são subalternas e de papéis sociais dissociados da anatomia dos corpos. A própria centralidade da ideia de corpo e da sua visualidade, inclusivamente na dimensão de uma materialização performativa, deve ser periferizada como uma ideia ocidental, sem correspondência noutras culturas, nas quais o que não é dito, como dizia a Raquel, o silêncio, e o que não se vê, o invisível e os silêncios, têm igual o maior valor. Esta periferização, por oposição à imposição universalizante de uma série de categorias de opressão, que a despeito do seu potencial analítico e crítico, sustém inteligibilidades abissais, esta periferização, dizia, poderá ser um caminho bem mais amplo de libertação, na medida em que revela, igualmente, o normativo regulador a que os próprios processos emancipatórios das mulheres do Norte estão sujeitos. Ouvir a subalternas que fala é, pois, aceitar em pleno o desafio de atravessar as múltiplas dimensões de modelos de pensamento que, para consolidar o seu potencial emancipador, raificam dualidades em novos abismos, que necessitam de ser desvendados, através da potenciação recíproca de paradigmas epistemológicos críticos, como o pós-colonial e o feminista. Nesta medida, aquilo que pode preencher o sentido da palavra revolução, tem de ser o constante movimento de despojamento conceptual e teórico, ou de desaprender e desconstruir, citando Spivak, ou mais um apelo de Spivak, enfrentando o risco do abalo das nossas certezas, incluindo as que foram libertadoras, em algum lugar ou momento. Ou, pelo menos, ter como único dado seguro que há sempre novos caminhos, o que pode ser fonte de enorme esperança, no sentido último da justiça cognitiva e da justiça social. Obrigada.